Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Universo das Suculentas e Cactos É isso aí pessoal O vídeo de hoje é sobre elas Nossas glaucas lindas Que perderam a cabeça Olha aí ó, decapitação de glaucas, é isso aí mesmo Então logo depois da vinheta Vamos ver porque que tivemos que fazer isso Decapitar todas as glaucas dos nossos vasos aqui da frente da estufa Roda a vinheta aí então É pessoal, para quem manda mensagem para a gente Falando assim Minha glauca não sobreviveu, minha glauca fungou O que que eu faço com a minha glauca Olha aí ó, um carrinho cheio de glaucas aí para vocês É gente, nem tudo é mil maravilhas, olha aí ó Cabeças rolaram e muitas, não só uma aí ali ó E cabeçonas, não tão pequenininhas não ó, enormes aí ó Gente, constatamos aqui nas nossas glaucas Dos vasos que vocês já conhecem aí ó Um problema Vou mostrar aí para vocês O Rafael já está com a faca em obras Olá pessoal, tudo bom? Já decapitou aqui ó Um, dois, três, quatro vasos E o meu celular apitando, olha aí ó O celular aqui não para E eu esqueci de botar no silencioso né Já pita no meio do vídeo mesmo né Para vocês verem que o negócio não para aqui Mas pessoal Você deve estar se perguntando Por que que a gente está tirando todas essas glaucas? Qual foi o problema que deu Aí nessas glaucas? Então vamos mostrar aqui para vocês ó Primeiro eu vou mostrar algumas aqui ó E já perderam todas as cabeças Ficaram só umas mudinhas ó Que estavam bem pequenininhas Que essas aqui nós vamos deixar Elas crescer um pouquinho mais Para a gente poder tirar Porque se elas estão muito pequenininhas assim pessoal Não adianta você tirar as mudinhas Porque elas acabam não sobrevivendo tá Então se você for decapitar uma glauca E deixe as mudinhas menores ó Depois a gente vai tirar essas aqui também Mas eu vou lá para onde o Rafael está lá ó Para mostrar para vocês aí O que que aconteceu com as nossas glaucas E aí Rafael? E aí tudo bem? É digamos assim Isso aqui deve estar partindo o coração de muita gente hein Deve né? Muita gente que acompanhou aí Diz assim ó Meu Deus tá de chorar né? Taca-lhe a faca valendo sem dó Olha aí ó Não e ele não tem dó de cortar as glaucas aí ó E aí Rafael? O que que aconteceu com as nossas glaucas aqui? Por que que nós estamos fazendo essa retirada? Olha a gente Primeiro a gente vai identificando né? Vamos ali no outro vaso ali? Ó essa daqui ele já tirou tudo Não deu nem tempo né? Vai deixar as menorzinhas também né? Ó essa daqui tá até solta aqui ó As menorzinhas vão ficar E o caos Vamos ali para o outro vaso Que daí a gente vai explicar Por que que a gente tá tirando? Olha primeiro Olhando assim ó Esse vaso lindão Para quem conhece Assiste os nossos vídeos ó Todos esses vasos aqui são de glaucas ó Você olhando esse vaso assim Você diria que essas glaucas estão com algum problema? Você diria que elas estão saudáveis? O que que você acha? Coloca aí nos comentários pra gente O que que você diria Olhando assim esse vaso assim ó Nesse ângulo aqui Bom Vamos lá então para a explicação O que que a gente constatou aí Olhando as nossas glaucas Mais de perto Vamos lá Rafael Então a gente A gente consegue ver Primeira coisa Se a gente abrir aqui A gente vai ver Deixa eu ver se eu consigo aqui Abrir aqui Tem bastante folhas secas né? Bastante folhas secas Eu vou tirar uma aqui Para vocês verem melhor Ó Eu tirei aqui Algo que a gente começa a ver Que muito no tronco das plantas Tem muita raiz saindo No tronco das plantas O que que isso quer dizer? Quer dizer que tem algum problema no caule Que ela está fazendo com que saia as raízes mais em cima E procurem a terra Certo? Olha aí ó Primeira coisa Segundo A gente vê Que a planta Ela não está mais sendo alimentada Pela raiz Ó Ela não está mais sendo alimentada Embora Embora esteja em pleno sol Mas ela não está mais sendo alimentada Pois ela continuava sendo irrigada Deixa eu ver Vamos ver o porquê Ela está bem seca Olha aí ó Olha aqui as raízes Onde estavam saindo Já estavam lá em cima Por quê? Porque o tronco dela estava afungado Ó E esse É essa partezinha preta No meio aí do tronco Isso aqui é fungo Deixa eu cortar aqui para vocês verem Ali ó Isso aqui é fungo É fungo Olha aí ó Então gente Se você Se você Vamos lá para o outro lado Então está aí ó Isso aqui pessoal Como vocês podem ver Isso aqui é fungo Essa parte no centro Aqui no caule Aqui ó A gente vai cortando Pode ver que ele vai até lá em cima Então corta o que der A gente vai tentar reaproveitar Essa parte aqui E ver se ela Se consegue enraizar Tá bom? Mas a gente pode ver Que o centro Já tem constatação de fungo ali Então É duas dicas aí Tente Verificar aí na sua planta Como que ela está aí Se ela está Aparentemente Meio estranha Com muitas Muitas folhas secas Se ela começar a mostrar Que tem muitas raízes Aparecendo no caule Assim ó pessoal Mostra que também Ela está pedindo Uma ajuda aí Para você né E também Se você For decapitar A sua planta E você perceber Que tem essa mancha preta No meio do caule Aqui ó Isso daí É um fungo Então é necessário Também fazer a decapitação E cortar toda a parte Que tem esse fungo aí né Por isso que a gente Está fazendo essa retirada Aí delas né E lembrando que Na natureza Acontece também Lá no habitat natural Acontece de as plantas Fungarem Lá no habitat natural O que que lá acontece A planta principal Ela acaba tombando É onde ela Acaba enraizando né Então ela tomba Ao solo E é onde Acaba saindo cada vez Mais filhote Por isso que na natureza Forma aquelas colônias Grandes né É por isso que Na verdade Ela começa a largar Raízes em cima né Porque o caule Dela embaixo Ele morreu né Mas na parte de cima Ela está largando raízes Para que a planta Principal Ela não morra né Olha aí ó E aqui ó gente A planta principal Está aqui ó E vocês podem ver Que ela tem cheio De filhotes na volta dela E os filhotes Dela na volta dela Todos tem raiz No caule deles Olha aqui ó Porque justamente Por isso ó Se a planta principal Ela está com fungo Os filhotes Aqui ó Eles já estão Com raízes E eles já estão Meio que Como se por dizer Assim por si só né Eles já não precisam Do caule principal Para alimentar eles aí ó Isso aí E está saindo um monte De mudinhas aí ó gente Olha só Só de dois vasos Já saiu tudo isso daí ó E nós temos que Decapitar todas Gente Todas essas aí ó Para lá também Todas vão ser retiradas Por causa disso Por causa desse fungo Agora nós trocamos o comando Olha agora Quem é que foi podar Ela foi podar Então está aí ó Mais uma que vai ser podada Olha só pessoal Acho que ó Contando por cima Eita vontade de cortar né Deixa eu ver Vou até pegar a bacia ali Vou até pegar Aqui está uma bagunça pessoal Porque a gente Estava com a questão Da estufa Ali né Que a gente estava arrumando As coisas da estufa Que foram tiradas Do vendaval Estão tudo aqui ainda A gente não arrumou lugar E ainda agora apareceu O problema das glaucas Mas gente Nada tira alegria Nada tira alegria Eu acho que essa glauca aqui Ela pesa mais de um quilo Essa aqui que eu cortei agora Será? Meu Deus Olha o tronco dela E gente Tem algumas ó Vocês podem ver Que algumas não estão fungadas Mas a gente optou Por retirar todas elas Por causa de que Algumas estão aí fungadas Então a gente vai Aproveitar aí Para fazer um Uma limpa em todas elas É isso aí E o pessoal que nos acompanha No Instagram No Instagram Parece que agora Não vai ver esses stories Que a gente fazia Tantos stories aqui Das glaucas Vamos ter que fazer Stories sem glauca agora Agora a gente vai ter que fazer Stories sem glauca Lá hein pessoal Até quem usa Rede social Quem usa o Instagram Está convidado aí Seguir a gente Universo Underline Das Underlines Suculentas Underline é o tracinho Embaixo né Então tá aí E a Tati Sai cortando Essa daqui Pessoal Tinha mais ou menos Eu acho que tinha Umas 30 né Meu Deus É muito Olha só Eu acho que tinha Umas 30 eu acho E sempre bom gente Quando você for Decapitar Não deixa um caule Muito comprido Aí ó Isso Já deixa ele mais curto Já pronto Para o próximo Enraizamento Olha aí ó Prontinha Já quando ela Largar raízes Você já vai lá E planta ela direto É isso aí E algo interessante Que vocês devem estar Se perguntando Por que que ocasionou Por que que a gente acha Que ocasionou Né Esse fungo O que que vocês acham Que ocasionou isso né Uma das coisas Que a gente constatou Aqui no Rio Grande do Sul Tem feito muito calor Uma das coisas que A gente Andou Observando aí E O calor Não é pouquinho não Gente Tem feito aí Em torno de 41 graus Sensação térmica Aí de 48 Então gente Tá muito quente Muito abafado Então uma das coisas Que a gente acha Que andou fungando Muito aí as plantas É a quantidade de calor Porque vocês Estão vendo aí Que elas estão bem Fechadinhas né E bastante folha seca Por baixo também E antes De vir essa época Aí de bastante calor A gente teve Bastante chuva aqui Para quem acompanha A gente aí No nosso canal né Viu que teve uma época Aí de bastante chuva Que chovia Praticamente todo dia né É isso aí E falando em chuva Deixa eu mostrar um pouquinho Aqui pro pessoal Aqui ó Tá vindo um tempinho Olha aí ó pessoal Falando em chuva Olha lá O que tá se armando Pra aquele lado lá ó Olha lá pessoal Tá se armando Um temporal Tá trovejando E eu acho Que aquele lá Vai vir uma chuvinha Tomara que não venha Temporal de novo né Porque Acho que de lá Vai vir uma chuvinha De lá vem uma chuva Pra quem acompanha A gente aí no canal né Viu que Essa bagunça aí É da estufa Que foi destruída Pelo temporal De segunda-feira passada né Hoje é segunda Só que faltava Vinha um temporal Cada segunda É isso aí Então tá aí ó pessoal Aqui mais algumas Que a gente vai tirar Olha aí pessoal Chega Olhando assim Chega a dar uma pena Deixa eu mostrar A imagem de cima aí Pra vocês aí ó Olha o tamanho O tamanho que está Essa linda colônia De Glaucas Mas Lembrando né pessoal O processo de poda Faz parte Pra renovação né Faz parte Se você for ver O pessoal que trabalha Com árvores frutíferas Pra elas produzirem Precisa de poda Sempre que você fizer poda É porque vem brotos novos Tá bom Então faz parte Faz parte Nós vamos fazer agora No resto das Glaucas aqui Até lá na ponta lá Alguns vasos Já tinham sido cortados Alguns vasos Já tinham sido cortados Então a gente vai tirar Agora até lá E a gente vai mantendo aí Vocês informados aí Serão acho que Aproximadamente aí Acho que em torno De umas Trezentas Mais ou menos Trezentas Quatrocentas Olha aí ó Olha isso aqui gente Olha isso aqui Quem aí quer um carrinho De Glauca Sem raiz Olha aí ó gente Tem Glauca De todo tamanho Olha aí Gente Eu quero ver Depois plantar Tudo isso aqui Depois eu quero Eu vou precisar De ajuda hein Vou precisar De voluntários Vamos precisar De voluntários Pra fazer o plantio Das Glauca Só que a gente Não tem dinheiro A gente vai ter que pagar Em Glauca Será que Será que aparece Voluntário aí Eu acho que sim Será que aparece Voluntário Pra ajudar a gente A plantar aqui depois Aí a gente vai pagar Em Glauca O que vocês acham aí A gente só vai gostar Da ideia Que barbaridade Mas é isso pessoal A gente vai continuar aqui Tá bom A gente vai continuar A poda aqui A gente queria Manter aí Vocês informados aí Tá bom Por que que a gente Tá fazendo dessa maneira Tá bom E também Se vocês passar Por uma situação Similar aí Vocês já sabem Como enfrentar aí Então pega pessoal Se tiver que podar Poda Entendeu E uma coisa gente Que eu recebo Muitas mensagens De seguidores nossos Compradores até mesmo Que as vezes Fala assim A minha Glauca Fungou Eu não consigo Fazer a Glauca Vingar As vezes pessoal Eu digo assim Não espera tua planta Estragar por completo Para depois Você tentar salvar ela Que nem a gente mostrou ali Que a planta Ela vai dando alguns sinais De que ela não está bem Por exemplo A gente falou ali Da raiz no caule Quando começa a largar Muita raiz É um sinal De que ela não está bem Quando ela começa A ficar com as folhas Muito secas Embaixo Mais do que o normal Porque é normal Ela tem folhas secas Mas quando é muito Mais do que o normal Então é um sinal também Então dê uma olhadinha Nas suas plantas Aí passe De vez em quando Olha as suas plantas Além de irrigar elas E veja aí Que você pode também Estar salvando As suas plantinhas E as suas glaucas É isso aí Lembrando pessoal Sempre que você fizer Manutenção De maneira preventiva Você evita Problemas maiores Que nem aqui Nós estamos fazendo a poda Detectamos ali Um problema Vamos fazer a poda Mas olha só A quantidade de mudas Que nós vamos tirar Tá bom Se deixasse Ia acabar perdendo Pessoal Ia acabar perdendo Uma quantidade muito grande Então Tome medidas cedo De maneira preventiva Aí para cuidar Das suas glaucas Tá bom pessoal Certo Assim nos despedimos Despedimos do pessoal Muito Boa noite já né Já já Está quase noite já Quase noite Aqui no Rio Grande do Sul Obrigado pessoal Por estar acompanhando Aí o nosso trabalho E como nós sempre falamos O que nós dissemos Sejam sempre Muito bem vindos Aqui no universo Das suculentas E dos cactos Tchau tchau Até mais Tchau 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 Tchau